Os contribuintes do município de São João Batista precisam ficar atentos aos últimos dias para o pagamento da cota única do IPTU 2018. O prazo para aproveitar o desconto de 16% encerra no próximo domingo, dia 15 de abril, podendo efetuar o pagamento até a meia-noite de segunda-feira. A Prefeitura já trabalha em horário especial para atender a toda a comunidade. Importante lembrar que a cota única é até dia 15 próximo, que é um domingo, então ele pode ser pago com desconto de 16% até na segunda-feira. Pela internet ele pode retirar até no último momento de pagar, pelo site da Prefeitura, mas a Prefeitura resolveu estender o horário na quinta e na sexta-feira. Então na quinta e na sexta-feira não vai fechar para o almoço, o expediente vai ser direto, até às sete da noite, quinta e sexta-feira. Além disso, nós vamos também possibilitar a retirada aqui na Prefeitura no sábado, que vai funcionar das 8 às 12 horas. Para agilizar o atendimento, é importante que o contribuinte traga o carnê do ano passado na hora de tirar o carnê desse ano. Ou, se preferir, pode imprimir o carnê também pela internet no site da Prefeitura de São João Batista. Foi muito fácil, o atendimento foi super bom, gostei. Esse desconto faz bastante diferença para nós. Esse imposto é um imposto importantíssimo para o município porque ele é aplicado nas obras, é uma arrecadação, é o imposto mais importante do município, né? Ele reverte em obras. Tchau, tchau. Tchau.